Fala pessoal da construção, beleza? Estamos com uma situação aqui, galera, que eu estou sem emenda e preciso fazer corte nos tijolos. Geralmente, a gente usa tudo que o tetinho vai com um jeitinho. Você vai tentando cortar, fazer assim da melhor forma possível. Com bastante cautela. De volta e meia, olha aí, já começou a quedar, não tem jeito. Nunca escapa o tijolo do jeito que você quer, tá vendo? E sem contar que hoje, o material é muito caro, quando você vai precisar de uma emenda, olha aí, geralmente acontece isso aqui, vocês viram. Se perde seu tijolo, não tem emenda, não tem mais nada. Então agora, eu vou ensinar vocês outra técnica agora. De tanta gente, rapidamente, rapidamente. Vou fazer uma técnica aqui, usando dois vergalhãozinhos. Pode ser um vergalhão mais grande, mais pequeno. Você já pode comprar até um corrimãozinho, que já pode deixar certinho. Você vai medir um tijolo aqui no meio, mais ou menos aqui, olha. Deixa eu pôr aqui de lado, então, para vocês verem melhor. Você vai pôr desse jeito aqui, olha. Você vai dividir o meio certinho do tijolo, tá vendo? Olha. E o outro tijolo, e a outra barra de frente, só pôr aqui, olha. Se você tivesse uma prisia para prisiar aqui, melhor era. Tinha para ser um corrimãozinho, que fosse um carretelzinho. Agora você vem com uma marreta, né? É marreta, né? É martelão. Você vai dar uma pancada firme, viu? Precisa atenção. Não tem apoio, é uma pancada firme. Ó. Vindo aqui. Ó, essa não deu certo não, né? Tá vendo que quebrou também, tá vendo? Vamos outra. Vamos outra aqui. Vamos desvender esse mistério agora. Ó. Aí, ó. Nem todos funcionam, tá vendo? Nem todos funcionam. Eu vi uns vídeos aí funcionando, mas funcionando. Eu quebrei um, cheguei a quebrar um. Vou pegar outro tijolo aqui para ver. O pouco que está pegando aqui, ele está apoiando. Vamos colocar esse calço aqui para ver, né? Ó. Coloca esse cerâmbulo aqui para ver, se ele fica mais alto. Eu consegui. Olha. Vamos ver agora. Talvez a batiga que eu estou batendo aqui não está batendo firme, né? Ó. Se quer desse jeito. Olha. Separou, tá vendo? Não quer dizer que todos os tijolos, você vai conseguir fazer essa façanha. Vamos tentar mais uma vez aqui para tirar dúvidas. Mais uma vez. Ó. Mais uma vez aqui, ó. Esse aqui é bem queimado. Vamos ver se esse aqui vai. Tá vendo? O que eu estou descobrindo aqui é que tem que ficar mais alto aqui, ó. Ó. Você vai pegando um jeito aí, ó. Fazer as coisas aí, tá vendo? Aqui tem que ser firme, ó. Pessoal, funcionou. E dois tijolos, ó. Lembrando. Lembrando que esse vídeo já foi refeito em muitos canais aí. Mas eles não mostram a realidade para vocês. Igualmente, eu estou mostrando aqui. Nem todos os tijolos vai quebrar. Ó. Normalmente, eu uso aí, ó. A lembra. Quando vocês for fazendo a casa sua, vocês põem uma taba, uma coisa assim mais alta. Se pudesse uma taba aqui para nós fazermos essa comparação, é melhor ainda. Aqui. Arranjei aqui, ó. Arranjei aqui, ó. Tá vendo? Mas essa ideia aqui, essa ideia aqui foi boa demais. Só que o pessoal mostra aí uma facilidade muito grande. E as coisas não é assim, tão fácil assim, não. Tem a parte da dificuldade também. Tem a parte dos erros, que eles não falam. Só mostra os vídeos que deu certo, você tá entendendo? Põe assim, né, ó. E aqui não. Aqui eu mostro o que deu certo e o que deu errado. Porque a gente tem que ser positivo. Aí, tá vendo? Talvez não bateu firme. Mas mesmo assim, ó, começou a separar, tá vendo? É isso que eu quero dizer de você. Então, fica essa dica para vocês. Se vocês quiserem fazer esse uso aí na casa sua. Se vocês quiserem fazer esse uso aí na casa sua, vocês podem fazer. Talvez funciona, viu? Dessa forma aí que vocês estavam vendo aí. Uns quebram. Outro não vai quebrar. E o prejuízo sempre é certo. Aí, ó. Mais uma vez, para não ter dúvida. Vai funcionar. Eu não vou mostrar só o vídeo que deu certo, não. É o jeito de pegar também, tá vendo? Conforme você vai quebrando, vai desperdiçando. Você vai chegando no ponto que dá certo também. Bem mais fácil do que passar matita ou mesmo com uma colherzinha, né? De quatro tentativas, a primeira vez na vida, eu consegui salvar aí bem umas quatro bancas. Dá para fazer bem umas emendas, tá vendo? Aí, ó. Então fica assim, então. Espero que esse vídeo tenha servido para vocês. A realidade do vídeo é essa aí. Não fictício, beleza? Tamo junto.